Já és cunanga, queres mais ser ciumento, vão jantar o quê? O que é que o Big Lemus queria dizer com isso, com essa frase? Não, existem certos homens que infelizmente transformaram ou fizeram com que a mulher tivesse que fazer certos papéis do próprio homem. Como assim, Big Lemus? Que é ir atrás de negócios, que é ter que trabalhar até um pouco mais tarde porque ela tem que sustentar o lar e o próprio marido. E o marido, ao invés de acreditar na sua esposa, o marido faz ciúmes. E por outro, a mulher está mesmo a trabalhar, mas ela é cunanga. A mulher já está a trabalhar, a ferro e fogo para não faltar o dinheiro do colégio dos miúdos, a comida em casa, pagar água e luz, pagar o arrendamento da casa onde vivem, pagar o combustível do carro, da revisão, tudo isso a senhora faz. Você só está em casa a esticar as pernas e ainda é ciumento. Jéssico, o nanga fica mais ciumento, vai comer o quê? As pessoas interpretaram o contrário. É isso mesmo que eu já ia dizer. As pessoas interpretaram o que eu disse, Jéssico, o nanga fica ciumento. Quer se prostituir e não sei o que, incentivar a prostituição. Isso é o pensamento das outras pessoas, cada um aqui interpreta da sua forma. Eu falei nesse contexto. As pessoas interpretaram o que eu disse, Jéssico, o nanga vai comer o quê? Estão a precisar do tipo que a mulher foi se prostituída e a mulher foi se prostituída. Não é nada disso. A mulher foi para a rua, não simplesmente prostituída, não. A nossa mente é que é muito fértil e normalmente o que vem... Ideias negativas também. Ideias negativas. Nós carregamos muita maldade. Nós somos aquilo que pensamos. Se você simplesmente pensar coisas negativas, você atrai coisas negativas. Se você pensar coisas positivas, você atrai boas coisas para a tua família. Se você pensar só boas coisas para a tua família, você vai atrair só boas coisas para a tua família. E mais nada. E mais nada. E mais nada.